A festa tá bombando, o pai chegou, solta o parango, o que que acontece? Esquece, esquece, coloca a mão na cabeça e desce, 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 desce Esquece, coloca a mão na cabeça e desce, coloca a mão na cabeça e desce É agora, geral, no chão, no chão, deixa aí Esquece, desce, 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 desce Esquece, desce, desce, desce Uh, esquece, desce, 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 desce Esquece, desce